Está a circular por Lisboa uma carrinha que funciona como livraria móvel para turistas. O projeto do Telestory convida as pessoas a conhecer a capital através dos olhos dos grandes escritores nacionais. Telestory é o nome da livraria móvel que circula pelas zonas turísticas de Lisboa e que dá a conhecer a cidade através dos olhos dos grandes autores portugueses. A livraria é transportada por uma carrinha e oferece a estrangeiros a possibilidade de conhecer os escritores nacionais em livros traduzidos em várias línguas. O acordo celebrado com a Câmara Municipal de Lisboa permite aos criadores deste conceito circular pela zona de Belém, Jardim do Príncipe Real, São Pedro de Alcântara, Basílica da Estrela e Santa Apolónia. Um conceito inovador. Eu vivi no estrangeiro há alguns anos e falava muito sobre autores portugueses com os meus amigos. Só que eles não conheciam e concretamente tentei arranjar os maias para dar um amigo chileno e não encontrava em Lisboa e a livraria espanhola não existia. Agora já nem sequer existe a livraria espanhola e procurava, procurava e não existia. E então começou a nascer. Aí germinou a ideia. Fernando Pessoa, José Saramago, Sofia de Melbriner Anderson, Eça de Queiroz, Miguel Sousa Tavares, Almada Negreiros, entre muitos dos autores com livros traduzidos no Telestory. E segundo o Domingos Cruz, nestas três semanas a língua francesa tem sido a que mais se tem destacado. O que é facto é que o povo francófono, não só a França, mas Bélgica, é muito poderoso a comprar livros. Tem uma afinidade muito grande com a cultura e, sobretudo, gosta da cultura portuguesa. Daí que nós já tivemos que fazer um reforço das obras em francês porque voaram muito rápido. Nós tivemos aqui uma coisa curiosíssima que foi com o senhor francês a dar-nos lições sobre a Almada Negreiros. Miriam é alemã e, por recomendação do Telestory, comprou o livro do Desassossego de Fernando Pessoa e, segundo consta, está bastante informada quanto à literatura portuguesa. Eu já li António Lobo Antunes e José Saramago e, de pessoa, apenas conhecia a sua poesia. Mas aqui recomendaram-me este livro, o que é um clássico. O Telestory começou a circular por Lisboa a 16 de julho e pretende agora continuar durante todo o ano. A carrinha que conta uma história passeia por Lisboa de terça a domingo, entre as 10 e as 20 horas. Costuma estar de manhã num local e à tarde noutro. Todos os dias é publicada uma fotografia na página de Facebook, de forma a que seja conhecido o local por onde a carrinha passa. Apesar do Telestory ser um projeto focado para estrangeiros, têm sido também muitos os portugueses interessados, quer seja por gostarem de ler em outras línguas ou para oferecerem a amigos estrangeiros. Uma forma diferente de fazer chegar as obras dos grandes escritores portugueses a vários cantos do mundo.